Programa Seguro, oferecimento Porto Seguro Aluguel, o seguro que substitui com vantagens o fiador. Bradesco Seguros, vai que seu herói não pode ajudar. Sul América, a vida é imprevisível e isso é muito bom. Tudo sobre seguros.org.br, o mundo do seguro em um clique. Zürich Seguros, MAFRE, asseguradora global de confiança. SINDISEG, sindicato das seguradoras, previdência e capitalização de São Paulo. Boa noite. Os altos custos do atendimento médico hospitalar e a precariedade dos serviços públicos de saúde fizeram com que grande parte da população brasileira contratasse um seguro ou plano de saúde para uma vida mais saudável. Garantir um serviço de qualidade quando o assunto é viver bem é mais que um compromisso. É a certeza de que todo brasileiro pode ter uma vida dentro da normalidade. E no Programa Seguro de hoje, vamos conhecer mais sobre esse setor que é tão importante para o bem-estar de todos. O Programa Seguro já está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. Hoje recebendo Luiz Gevaé, diretor de saúde da Caixa Seguradora, responsável por um projeto enorme, por uma oportunidade enorme para o corretor de seguros e para o consumidor. E nós vamos ter um imenso prazer de convidar os nossos corretores a acompanhar esse papo com você. Obrigado pela sua presença, Luiz. Obrigado você, Boris. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de, enquanto representante da Caixa Seguradora, transmitir o nosso recado para os seus telespectadores. Luiz, você é um cara que eu já conhecia do mercado, mas eu te admiro, porque você está à frente de um desafio muito grande. Você pega uma marca super conhecida, entrando no mercado que ainda não atuava, um mercado de abrangência nacional, com um monte de complicação para obstáculos que serão, com certeza, resolvidos, mas é um grande desafio. É o maior desafio da sua carreira? Sem sombra de dúvida. Assumir uma empresa de saúde, como a Caixa, com a oportunidade de fazer um produto com abrangência nacional, é um desafio maravilhoso. Me sinto honrado com o convite e com a oportunidade de fazer esse projeto decolar. Luiz, nós estivemos juntos num lançamento aí da Caixa, se apresentando com essa nova opção para o mercado, mas eu ouvi uma pergunta que eu quero transferir para você. Os corretores que estavam lá viravam para mim e falavam assim, mas quem é a Caixa Seguradora? Então, eu transfiro para você, vamos desmistificar, quem é a Caixa Seguradora? Acho que agora fica um pouco mais fácil falar de quem é a Caixa Seguradora. A mídia mesmo já tem coberto um pouco mais sobre a Caixa Seguradora nos últimos dias. A Caixa Seguradora é o fruto de uma parceria de grande sucesso entre a Caixa Econômica Federal, que detém 48% de participação, e a CNP Achorhans, que é uma seguradora francesa especializada em seguro de pessoas. O fruto dessa união já está no mercado há 14 anos, focado em diferentes segmentos e, como a gente demonstrou nesse grande evento, agora atuando também no seguro de saúde e odontológico. A segunda pergunta que eu escutava lá, a segunda mais importante, é se a Caixa Seguradora não iria vender direto, não iria vender nas agências o seguro de saúde. Ou seja, se o banco, se a agência iria concorrer ou não com o corretor. Vamos desmistificar essa também. Essa é uma ótima pergunta também para a gente abrir aqui a discussão. A gente entende que a Caixa Seguradora tomou a decisão estratégica de expandir o seu portfólio de produtos. E quando ela expande o seu portfólio de produtos, ela expande também o seu canal de distribuição. Então, continuar com a expansão através da agência bancária seria talvez o caminho mais fácil e natural. Mas o canal de corretor de seguros é o canal mais tradicional desse país. É um canal consolidado. Então, para a gente, a gente viu a oportunidade de conhecer esse novo canal com os seguros de saúde e odontologia. Então, para vender seguro de saúde e odontológico, a gente tomou a seguinte decisão. Vamos fazer 100% através do canal corretor de seguros. Ou seja, o que vai acontecer quando um segurado dos nossos amigos corretores for na agência para um depósito, para fazer qualquer outra coisa e falar assim, eu quero fazer um PME, por exemplo, para mim, para a minha família, para a minha empresa. Como é que vai ser a conduta? O que vai acontecer? Ele será bem recebido, muito bem recebido, com a misturidade de todo, que todo gerente de banco o faz. E, claro, ele será direcionado para uma central de atendimento, que vai fazer o primeiro contato com ele. E a primeira providência é, o senhor tem um corretor de seguros? O senhor quer indicar um corretor de seguros para trabalhar? Ou o senhor quer trabalhar conosco de outra forma? E se ele disser para a gente que não tem nenhum corretor, a gente provavelmente vai ver junto aos nossos relacionamentos locais se tem um corretor de seguros disposto a atendê-lo. O sucesso dessa parceria, que realmente agradou os corretores, é uma conduta que pouca gente esperava, essa parceria. Essa é a grande verdade. Mas o sucesso dessa parceria poderá contribuir para que no futuro os outros produtos da caixa seguradora, recentemente a gente leu aí a notícia de uma seguradora virtual, se esse modelo der certo, você acredita que nós podemos tentar importar isso também para o resto? Você fala assim, convencer os demais diretores, os demais produtos que o corretor realmente é a melhor opção de distribuição? Eu não tenho sombra de dúvidas, porque eles estão experimentando um novo canal. E daí também é o motivo de ser tão importante aquele evento de lançamento da marca. Na medida em que esse canal se mostra tão rentável e tão importante como os outros canais da empresa, nada mais natural que a gente cada vez acoplar mais produtos para a distribuição desse canal também. Luiz, o seguro saúde, ele é um seguro totalmente diferente dos outros, saúde, odonto e tal. Para você lançar a caixa seguradora como você está lançando, alguns requisitos básicos, que é óbvio que eu sei que vocês tomaram providência, mas eu queria compartilhar essa informação. Então, produto, rede, cobertura, quais são os passos importantes que estão totalmente resolvidos? O corretor que vender hoje um produto da caixa, um PME, um empresarial, um odonto, o que ele já tem disponível? Ele tem disponível uma grande família de produtos. Na verdade, a gente tem diferentes famílias de produtos que variam desde um produto mais regional, de custo mais acessível, ao produto mais executivo, com custo mais elevado, que dá acesso aos grandes hospitais do país. Então, a gente realmente se preparou para isso, desenvolvemos uma família extensa de produtos, com diferentes níveis de reembolso, com diferentes padrões hospitalares envolvidos, acomodação em quarto privativo, acomodação em quarto coletivo, com e sem coparcipação. Então, a gente tem a gama completa de produtos e que o corretor, na medida em que tem a necessidade, pode experimentar os diferentes segmentos e tentar sempre trazer o melhor benefício para o seu cliente final. Você confidencializava aqui para mim que vocês agora estão em São Paulo. A importância, a estratégia de estar em São Paulo é proporcional à força de vendas ao mercado, a representar realmente mais de 50% da força de vendas de seguros no Brasil? Isso fez com que vocês viessem com tudo para cá? São dois grandes motivos que motivaram a gente nessa mudança. Primeiro foi a aquisição de uma empresa de odontologia, que já tem mais de 550 mil beneficiários, e dada a sinergia que os dois produtos têm em conjunto, fazia total sentido nós estarmos juntos. Então, como o Saúde era o irmão mais novo, a gente colocou ele junto da empresa de odontologia aqui em São Paulo, e você tem total razão. São Paulo é o maior mercado consumidor do país, é onde tem a maior força de venda de corretores do país, é onde os corretores são mais bem preparados e habilitados para atuar no segmento de saúde. Então, era natural também para a gente estar próximo desse mercado, expandindo esse relacionamento, e aí sim, a partir de São Paulo, atuando com todo o país. Luiz, nós vamos para o nosso intervalo comercial, na volta eu vou querer falar com você o resultado daquele evento, o número de corretores que já procuraram a caixa, possibilidade de treinamento, e outras coisinhas ainda sobre essa nova oportunidade. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Corretor, você sabia que a Liberty Seguros vai ajudar e premiar o seu trabalho? É o programa Conexão, ele é dividido em quatro pilares para te manter informado, treinado, incentivado e encantado. No Conectados para Comunicar, você fica antenado sobre a Liberty, através do meu espaço corretor, nas 69 filiais em todo o Brasil e muito mais. Já o Conectados para Treinar, deixa você afiadíssimo, quando o assunto é a tranquilidade dos clientes. Para não faltar reconhecimento, o Conectados para Incentivar oferece cinco campanhas, e uma delas vai levar mais de 60 corretores com acompanhantes para Barcelona e Marrocos, e outros 300 para Costa do Sauípe ou Gramado, além de prêmios de mil reais. E ainda tem o Conectados para Encantar, para você ficar mais próximo da Liberty e aproveitar benefícios como ofertas e ingressos para diversos eventos. Acesse o site Saiba Mais, participe do programa Conexão, programa de reconhecimento ao corretor da Liberty Seguros. Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Faça o seguro que resolve o problema com vantagens para o inquilino, como chaveiro, encanador, eletricista e até conserto de eletrodomésticos. Porto Seguro Aluguel. Vai, pega! Oi, nossa amizade? Dá licença um minutinho, tudo bom? Então, eu vim para cá de repente, minha família ficou lá, as crianças... Não tem jeito. Tem MAFRI. Se tem seguro MAFRI Vida, tá resolvido. Cobertura de acidentes pessoais e doenças graves. Tranquilidade para você e sua família. Fale com seu corretor e peça MAFRI. Para proteger de verdade seus funcionários, faça um Tóquio Marino em vida. Conte com uma das maiores seguradoras do Japão e do mundo e toque seus negócios com mais tranquilidade. Tóquio Marino em Seguradora. Em 92, o ex-piloto francês de Fórmula 1, Eric Comas, teve sua vida salva pelo Ayrton Senna. O Senna foi o único driver para sair do seu carro. Agora, o cuidado que o Ayrton teve com o Eric, você pode ter com as nossas crianças e jovens. Chegou o seguro Alianza Auto Instituto Ayrton Senna. Parte do valor é revertido para o instituto, que ajuda na educação do Brasil. E você ainda conta com diversos benefícios. Peça ao seu corretor Alianza Auto Instituto Ayrton Senna. Antes, o Bernardinho era meio irritado. O carro quebrava. O cano estourava. Aí ele fez Liberty Seguros. Que diferença, hein, Bernardinho? É eu irritado? Imagina! A Liberty Seguros tem solução para tudo. Eles estão sempre aqui quando a gente precisa. Com a Liberty Seguros, está tudo bem. Escolha Liberty Seguros. Consulte o seu corretor. Ótimo. Charada falando, ajuda do Batman. Antes, você precisa adivinhar. Por que as pessoas colocam a casa no seguro? Hum? Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada. Vai que o seu herói está ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Residencial com cobertura contra roubo e danos elétricos. Fale com o seu corretor. Bradesco Seguro, é melhor ter. Quer descobrir o caminho do sucesso? Você tem que acordar cedo, todos os dias e dizer, eu vou chegar lá. Quanto mais a gente trabalha, mais sortudo a gente fica. Paixão, atitude e espírito de equipe. Para que você, de fato, se considere o caro, faça o melhor e saia da caixa. Além do mais, todo domingo, 9 da noite. Estamos de volta. E se você perdeu algum programa ou quer esclarecer alguma dúvida, acesse o nosso site, programaseguro.com.br e participe. E para ficar por dentro do mercado de seguros, acesse também o nosso Facebook. E agora, neste bloco, vamos conhecer mais sobre seguro-saúde, a expansão da caixa seguradora no interior de São Paulo e também sobre tecnologia e produtos acoplados. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, conversando com Luiz Gevaer, diretor de saúde da caixa seguradora. Luiz, daquele evento que nós tivemos mais de 3 mil e poucos corretores presentes, qual foi o resultado para a caixa, qual foi o interesse, qual foi a procura de corretores querendo se cadastrar e aproveitando, como um corretor que estiver nos assistindo, quiser fazer o cadastro com a companhia para operar, para conhecer a companhia, qual é o caminho que ele tem que seguir? Bom, Boris, o evento foi importantíssimo. A gente percebeu, naquele evento, o quão carente estava o mercado de saúde e quanto os corretores estavam hábitos por ter mais uma opção para entregar para os seus clientes. Por exemplo, naquela noite, nós tínhamos presentes pouco mais de 3 mil pessoas, dos quais 750 já se cadastraram para trabalhar na nossa plataforma. Dos 3 mil corretores presentes, 750 já? Já se cadastraram e a gente está falando de um período um pouco maior do que 30 dias. Então, foi muito rápido, a gente está muito feliz com o resultado de tudo isso. E a segunda parte da sua pergunta, que fala sobre como que eles podem se cadastrar, é muito simples. A gente, no site da seguradora, você tem o espaço do portal do corretor e aí no portal do corretor, você segue um passo a passo, ele vai receber um link de ativação por e-mail e vai receber todo, vai poder ter acesso a toda a nossa plataforma de serviços. Depois desse link, desse acesso, uma das coisas que a gente sabe que é fundamental, e você falou isso rapidamente, o corretor gosta, aprecia e deve fazer uma venda bem feita. O que mais a Caixa pode oferecer? Na medida em que ele se cadastra no nosso site, a nossa área comercial vai entrar em contato com ele, vai convidar ele a participar de algumas turmas de treinamento com diferentes opções de datas e horários para conhecer cada vez mais os nossos produtos e os nossos clientes diferenciais. E aí, desses treinamentos, ele sai com material de batalha já na mão para apresentar isso para todos os seus clientes. Fora isso, o corretor também, alguns corretores que fizeram o cadastramento também já comentavam comigo que vocês estão aí com possibilidade de campanha, aceleração de venda, quer dizer, a Caixa Seguradora não está brincando, ela vem também com essas novidades? Vem, vem com tudo no mercado. A gente conhece o mercado de corretores, a gente já percebeu do que eles gostam. Então, sim, nós temos uma campanha que foi lançada no nosso evento, que é a campanha de viagem para Paris, para quem vender 6 mil vidas de odontológico. A gente tem também algumas campanhas de bater o levou no Seguro Saúde. Então, a gama de ofertas e diferenciais é grande, por isso que a gente convida. Entre no nosso site, se cadastre, após o primeiro contato na nossa área comercial, participe dos treinamentos e conheça todas as diferenças que a gente tem para te oferecer. Antes do início aqui da nossa gravação, a gente conversava muito sobre a tecnologia. Hoje, todas as suas principais concorrentes, todos os seus principais competidores, cada vez mais estão investindo, estão buscando apelos tecnológicos, eu diria hoje, fundamental para o segurado, para o usuário ter um acesso muito grande à rede, ao sinistro, ao reembolso, enfim, a própria carteirinha. Isso também nós já temos ou vamos ter em breve? Como é que está essa posição de tecnologia? O que vai vir embarcado no produto? Essa é outra pergunta fundamental. A gente preparou um pacote, surpresa para os corretores, de serviços que a gente entende e tem como, de ter como diferencial a maior acessibilidade para eles. Então, a gente quer dar para o corretor uma série de condições para que ele tenha o autosserviço, para que ele se sinta atendido, mesmo sem ter que necessariamente falar com alguém da nossa área comercial. Tudo isso está na ponta da agulha para sair, a gente tem algumas alterações de marca, alguns investimentos para fazer e quando a gente lançar, a gente quer lançar isso com mais um mega diferencial para o corretor. Então, assim como a gente fez um evento, a gente está guardando essa surpresinha aí para na hora que a gente lançar, lançar no segundo semestre com tudo, para poder o corretor se sentir ainda mais prestigiado e privilegiado no trabalho com a caixa seguradora. Bom, sinta-se intimado você ou uma outra pessoa, eu vim aqui mostrar para os nossos telespectadores, para os consumidores, os corretores, essa novidade. Um desafio que o seguro saúde tem no estado de São Paulo e talvez no Brasil, mas no estado de São Paulo, isso é muito latente, chama-se interior do estado de São Paulo. Nós, corretores, seguradores, operadoras, temos uma dificuldade de entrar em algumas praças do interior, por motivos que não vamos discutir aqui agora. Mas a caixa, em contrapartida, ela tem uma presença, uma participação, provavelmente em todos os municípios do estado de São Paulo. Como é que você vai se preparar para enfrentar esse desafio que talvez, sem muito medo de errar, seja um dos principais para você ter um crescimento importante aqui em São Paulo? Na verdade, Boris, você tem razão, é um problema muito grave aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, né? A cobertura de saúde hoje, ela é muito ampla nos grandes centros, mas os interiores do país, e em São Paulo não é diferente, carece muito de atendimento. A caixa está sim atenta a isso, a gente se programou para ter algumas ondas de expansão do atendimento. A gente tem o interior de São Paulo como foco. Algumas das grandes cidades do interior de São Paulo já estão no nosso radar, e eu posso dizer que o prazo de começar a operação é muito curto, no máximo de dois a três meses, e aí novos pilares serão discutidos na medida que a gente identifica oportunidades, tem um corretor interessado em representar a nossa marca. Então, mais uma vez, o trabalho do corretor vai ser fundamental em ajudar a gente a expandir essa fronteira. Nós estamos aí às portas da liberação de a gente vender o combo, um assunto também que já, quem está no mercado já ouve faz tempo, mas realmente me parece que agora vai. Você poder colocar na mesma embalagem, um previdência, um PGBL para fazer frente a essa conta de saúde lá na frente, talvez um Vida, o odontológico. Você também já está preparado para a hora que puder, realmente, toda a burocracia disso tiver resolvida, lançar alguma coisa assim? A gente pode esperar isso da Caixa? Pode, o grupo está super atento a isso. Ele é ativo em todas as discussões, junto aos diferentes órgãos, para a gente preparar esse combo. E a gente está contando os minutos para poder também lançar isso aí como diferencial. A gente poder ter um combo saúde, odonto, vida, previdência, ou previdência para poder cobrir os gastos de saúde, tudo isso está no nosso radar, a gente entende como funciona um pouco, é a demanda que o brasileiro tem disso. Então, a Caixa, que tem essa preocupação de estar sempre ao lado brasileiro, ela também está atenta a esse segmento. E a gente está também na mesma ansiedade que vocês de que ter isso disponível é fundamental para expandir ainda mais a cobertura de seguro no Brasil. Luiz, o seguro saúde, o próprio odonto, enfim, todos esses produtos que a gente fala, eles têm uma função social importantíssima. Eles tiram das costas do governo, do SUS, um monte de problemas, um monte de procedimentos. E está faltando movimento, está faltando uma campanha, uma mobilização para que a gente tenha de novo, como já tivemos mais forte no passado, algumas contrapartidas melhores, um abatimento da contribuição do SUS, do INSS, se você não for usuário, o imposto de renda. Como você vê isso? Isso tem chance de voltar a acontecer? Você é otimista em relação a esse assunto? Ou nós não estamos no melhor momento para conversar sobre isso? O nosso mercado tem se organizado em entidades de classe, então a gente tem cada vez mais entidades tentando defender os interesses da saúde perante o governo. Então a gente tem uma fé na saúde cada vez mais forte, uma abrange, se falando cada vez mais com as diferentes empresas do segmento, justamente para poder representar isso, essa necessidade frente à legislação e defender algumas melhorias que a gente acha também que vai desonerar o mercado e permitir que mais e mais pessoas migrem para o atendimento público, para o atendimento privado, que como você bem colocou, tem um salto de qualidade muito grande. Esse é um momento em que isso está sendo discutido sim, mas eu ainda tenho algum receio de que talvez não seja tão rápido como o combo que a gente já discutiu anteriormente. Isso vai levar a uma discussão um pouco mais longa, mas eu acho que isso mais cedo ou mais tarde vai entrar na agenda do governo. Ok. Luiz, nós vamos para mais um intervalo comercial e na volta eu vou pedir que você convença realmente o corretor de seguros que ele tem que diversificar e que ele tem aí uma oportunidade no seguro saúde, nesses outros seguros odontológicos que nós falamos, de diversificar a sua carteira e faturar ainda mais. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? A Ecatu Seguros criou um jogo interativo que ensina a planejar o futuro de um jeito divertido. Acesse vivendoeaprendendo.com.br Ótimo. Charada falando, ajuda do Fátima. Antes você precisa adivinhar, por que as pessoas colocam a casa no seguro? Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada. Vai que o seu herói está ocupado combatendo o crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Residencial com cobertura contra roubo e dummies elétricos. Fale com o seu corretor. Ah, Bradesco Seguros é melhor ter. O trânsito não para de mudar. Há 40 anos, o seguro DPVAT acompanha todas estas mudanças, garantindo a todo brasileiro direito ao seguro em caso de acidente de trânsito. Por isso, pague o seu seguro DPVAT em dia e mantenha seu veículo regularizado. Além de proteger milhões de pessoas, você também roda tranquilo. E se o seu seguro DPVAT está atrasado, regularizar é simples e rápido. DPVAT. O seguro do trânsito. DPVAT. O seguro do trânsito. Tem jeito? Tem MAFRE? Se tem seguro MAFRE Auto, está resolvido. Indenização em até 5 dias, desconto de até 40% na franquia, carro reserva com seguro. Fale com o seu corretor e peça MAFRE. Para proteger de verdade seu carro, faça um Tóquio Marine Auto. Conte com uma das maiores seguradoras do Japão e do mundo e toque a vida com mais tranquilidade. Tóquio Marine Seguradora. Relaxa, Marcão. Não fique inseguro. Em caso de roubo ou furto, seu veículo será recuperado. Ou você receberá de volta 100% do valor da tabela FIP. Além disso, o Iturã com seguro oferece diversos serviços exclusivos. Tudo isso por apenas R$ 69,90 por mês. E Iturã com seguro. É certeza de retorno para você. A Unimed paulistana tem um plano ideal para cada perfil de cliente. Com recursos próprios e 5 centros de procedimento e apoio, está presente em mais de 80% do território nacional. E conta com mais de 2.300 médicos cooperados. Apresente o melhor plano de saúde aos seus clientes. Ofereça Unimed paulistana. Parabéns, Santos, pela conquista do Paulistão 2015. Confira todos os detalhes da finalíssima no Mesa Redonda. Hoje, 9h30 da noite. Estamos de volta com o nosso último bloco desse domingo. Finalizando com Luiz Gevaé, diretor de saúde da Caixa Seguradora. Luiz, o teu recado para o corretor diversificar e faturar mais. Bom, corretor, a Caixa é uma marca que tradicionalmente cuida bem de todo brasileiro. Sempre foi assim na história da empresa. E a Caixa Seguradora não pensa diferente. Ela quer cuidar bem da saúde e da boca de todos os brasileiros. Então, aproveite essa oportunidade para ser bem cuidado também e distribuir os nossos produtos para os seus clientes. Luiz, eu queria agradecer aqui a sua presença, essa oportunidade de realmente trazer uma novidade. Toda vez que a gente consegue trazer uma novidade para o público, para os corretores seguros, eu sinto que a minha missão aqui no programa está sendo cumprida. Desde já, deixar as portas abertas para você e para a sua equipe quando sentir necessidade, nos procurar, que vocês vão ser sempre muito bem recebidos. Obrigado por ter vindo até aqui. Boris, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer enorme conversar com você e com seus telespectadores. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. E no domingo que vem, se Deus quiser, mais um Programa Seguro. Daqui a pouco no Mesa Redonda, confira tudo o que rolou na final do Campeonato Paulista. Assista agora, Além do Mais. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Aluguel. O seguro que substitui com vantagens o fiador. Bradesco Seguros. Vai que seu herói não pode ajudar. Sul América. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. Tudo sobre seguros.org.br. O mundo do seguro em um clique. Zurich Seguros. Mafri. A seguradora global de confiança. Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização de São Paulo. duro.